mega hidratação ácida a melhor o resultado é incrível olá pessoal tudo bem já peço para você deixar o seu like para ajudar o canal e também compartilhe com seus amigos então essa hidratação ácida é maravilhosa ela tem um poder hidratante top como vocês sabem o creme de leite ele é muito hidratante e tem uma textura muito boa e o limão por sua vez tem o ph ácido que é ótimo para o cabelo porque sela as cutículas você vai precisar de duas colheres de sopa de máscara hidratante duas colheres de sopa de suco de limão duas colheres de sopa de creme de leite e uma tampinha de bepantol mas é opcional modo de usar lave os cabelos pelo menos duas vezes com xampu retire o excesso de água com uma toalha e misture todos os ingredientes e passe mecha por mecha enluvando muito bem depois coloque numa touca e espere por 30 minutinhos depois enxague e condicione pode deixar secar naturalmente ou como desejar o resultado é fios muito alinhados macios e hidratados bom gente então é isso espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau